nesse vídeo vamos falar a respeito do fim do mercado crédito é isso mesmo se você tem conta no mercado pago e linha de crédito disponível fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algo que está ocorrendo diariamente com vários clientes que têm linha de crédito disponível no mercado pago mas antes de começarmos se você gosta do assunto referente ao mercado pago mercado crédito deixa aqui abaixo seu like se inscreva no canal e não deixe de comentar aqui abaixo no decorrer do vídeo tá bom quero lembrar que o seu comentário é de grande importância para nossa comunidade e esse vídeo vai ser feito com base nos comentários de vários inscritos aqui do nosso canal e na descrição desse vídeo vou deixar o link para abertura de contas mais cartão de crédito questão com ótima taxa de aprovação tá bom e com a indicação aqui do nosso canal com certeza fica mais fácil a aprovação e ainda se você não conhece o nosso grupo do whatsapp vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco lá você pode ter as suas dúvidas a respeito de cartão de crédito cheque especial aumento de limite empréstimos e muito mais lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar auxiliando bom pessoal na semana passada fiz um vídeo referente ao mercado pago falando da função mercado crédito que foi cancelada em massa né muitos clientes tiveram o cancelamento da função crédito e outros tiveram uma grande redução no limite disponível e um detalhe bem interessante é que a maioria dos clientes que tiveram o cancelamento da linha de crédito estavam pagando rigorosamente em dia inclusive vou deixar esse vídeo na tela final para você conferir o que os inscritos andam comentando a respeito das suas linhas de crédito você vai se surpreender com as mensagens é algo que nunca ocorreu anteriormente no mercado pago e eu observando os comentários desse vídeo anterior percebi que quase 100% dos comentários era falando a respeito da redução e principalmente do cancelamento da função mercado crédito e não deixe de me contar aqui abaixo se você teve redução ou cancelamento total da sua linha disponível do mercado crédito não sei te informar exatamente se esse cancelamento do mercado crédito em massa está ocorrendo devido ao alto nível de inadimplência no brasil tá atualmente tem muitas pessoas que se endividaram com cartões de crédito né comprando tudo no cartão de crédito pessoal então não sei se o que está ocorrendo é por conta desse motivo ou algum outro problema interno na instituição mercado pago e nos próximos dias vou tentar entrar em contato com a equipe do mercado pago para saber mais informações a respeito dessa linha de crédito tá bom e assim que obtiver uma resposta irei trazer para vocês em primeira mão então por isso que é muito importante você se inscrever aqui no canal ativar as notificações e deixar o seu like para cada vez mais o youtube está recomendando os nossos vídeos e com certeza se você ativar todas as notificações você não perde as próximas novidades aqui do canal bom galera sem mais delongas confira agora o print de vários inscritos aqui no canal que comentaram a respeito do cancelamento dessa linha de crédito veja o que ocorreu com esses vários inscritos e me conta aqui nos comentários se o mesmo está ocorrendo com você tá bom mais uma vez quero lembrar que o seu comentário é de extrema importância para a nossa comunidade então não deixe de participar não vou compartilhar todos tá pessoal porque são vários comentários né inclusive tem também nosso grupo de whatsapp e alguns inscritos vieram no meu pv informaram o cancelamento dessa linha de crédito primeiro comentário tiraram a função do empréstimo no meu aplicativo do mercado pago porém se não voltar vou cancelar tudo próximo comentário essa semana tive meu limite de dois mil novecentos e sessenta reais cancelado nunca trazer próximo comentário fui olhar ontem e estava cancelado o meu era de mil e duzentos reais e sempre paguei tudo em dia próximo comentário gabriel santos salvo gabriel sempre paguei em dia vou esperar até o próximo mês caso não volte ao normal não vou mais pagar o restante que devo lá então gabriel te aconselho você pagar tá pra você não ter futuros problemas aí com a instituição mercado pago e como falei também no vídeo anterior até porque você pode estar recebendo uma negativação no seu nome e isso pode atrapalhar sua vida financeira tá bom então que eu te recomendo é você pagar e deixar de lado a instituição tá isso é a forma mais viável a se fazer próximo comentário paguei o mercado expresso e paguei em dia e antecipado e o empréstimo sumiu tá então esse mercado expresso na galera é uma outra linha de crédito disponível pelo mercado pago e geralmente a maioria dos clientes que utiliza é esse é limite disponível após entrar no aplicativo e solicitar novamente a opção simplesmente desaparece próximo comentário tarcísio gomes fala silveira eu tenho também o mercado crédito pago em dia e reduziram de 600 ficou zero é brincadeira viu salve meu amigo tá se obrigado pela sua participação é tá é realmente isso que está acontecendo é como falei anteriormente o mercado crédito ele está sendo é reduzido e principalmente cancelado por total né muitos clientes ao quitarem essa linha de crédito voltam lá empolgado para solicitar novamente e até mesmo para saber se tiver um aumento nessa linha de crédito no entanto quando vão procurar a opção mercado crédito simplesmente não está mais disponível tá e isso é muito frustrante para vários usuários do mercado pago porque eu sei que a grande maioria utilizam de forma constante essa linha de crédito apesar dos juros serem bem elevados porém muita gente acaba utilizando na hora daquele aperto né mais um próximo comentário aconteceu comigo também nunca atrasei nenhuma parcela tenho o limite de dois mil e trezentos reais e o próximo comentário meu limite mercado crédito era três mil e novecentos reais nunca atrasei e cancelaram meu limite questionei mas não obtive resposta sobre o motivo tá então limite aqui era bem legal né três mil e novecentos reais e aí simplesmente cancelaram né e o escrita que falou que entrou em contato com o mercado pago no entanto não obteve nenhuma resposta geralmente é isso que ocorre né até às vezes o atendente do mercado pago é te atende ele normalmente né abre um protocolo e te dá toda aquela assistência no entanto eles falam que vão retornar né após 24 horas três dias cinco dias e esse retorno não acontece nunca tá simplesmente após esse prazo quem liga de volta é o cliente informando que a situação não foi resolvida daí então continua o mesmo problema né vai virar assim uma bola de neve e nunca que é resolvido a situação do cliente bom pessoal tá aí pra vocês alguns comentários né dos nossos inscritos não adianta galera chegar aqui e falar com as minhas palavras né informando que o mercado pago está reduzindo o limite cancelando o mercado crédito limite expresso eu gosto de falar e mostrar tudo com base é no comentário dos inscritos aqui do nosso canal por isso que eu falo que é de grande importância a sua participação aqui em nosso canal tá quanto mais você participa mas a gente traz algo verídico os demais participantes desse canal então não deixe de comentar aqui nesse vídeo tá se você teve redução ou cancelamento da sua linha do mercado crédito ou até mesmo do seu limite expresso e como falei nos próximos dias vou tentar entrar em contato com o mercado pago para ver se obtendo alguma resposta em relação a essas linhas de crédito e assim que é possível volta aqui no canal e trago pra vocês em primeira mão o que aconteceu tá bom e esse foi o vídeo de hoje se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que assim que é possível eu vou responder cada um tá galera vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Can't move on till I let go ou I e you 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 you